pessoal boa tarde a todos vou passar aqui para vocês a recomendações da carteira semanal primeiro ativo porto seguro já vem de uma queda de mais de 25% a gente vai recomendar a compra no papel aqui em 5383 o alvo 58 stop 51 e 19 aproximativo centau scnt o 3 entrada no papel em 201 com alvo em 1299 stop em 11 e 39 aproximativo setor que está bem forte setor elétrico cpf 3 entrada no papel no rompimento dessa consolidação aqui em 30 82 alvo inicial em 33 33 stop 29 49 outro ativo mais defensivo são martinho um papel aqui no comendação de compra no rompimento dessa consolidação aqui entrada em 2001 com alvo em 21 72 e o stop 1929 e último ativo mas não tão menos importante que o histórico de rentabilidade da carteira linha azul carteira necton ea vermelha bem bem abaixo com o lote de rentabilidade da carteira de rentabilidade da carteira linha azul carteira necton ea vermelha bem bem abaixo com o lote reduzido devido a volatilidade a gente vai recomendar a compra no rompimento dessa consolidação aqui em 1921 com alvo inicial em 21 reais e stop 1849 vou mostrar para vocês aqui o histórico 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 de rentabilidade da carteira linha azul carteira necton ea vermelha bem bem abaixo aí o ibovespa é considerando o período de janeiro 2017 retorno 9 2 essas 44 aí do ibove bom pessoal espero que vocês tenham gostado desejo a todos aí um ótimo dia uma ótima semana eventuais sem mais dúvidas estou na sala de análise cujo link vou deixar aqui na descrição do vídeo ótima semana a todos um grande abraço valeu